Olá, meu nome é Silvia Perotti e hoje nós vamos fazer uma receita de tortas de vegetais Alcântara. Os ingredientes dessa torta são cenoura, vagem, açafrão da terra, semente de coentro, semente de cominho, sal, 3 ovos, caipiras, óleo de girassol, cebola, pimenta verde, alho e farinha de trigo integral, farinha de banana e farinha de aveia. Então primeiro eu vou esquentar a minha frigideira. Eu apenas vou colocar o óleo na frigideira com ela quente e já vou adicionar os vegetais. Eu fiz o meu próprio curry. Como é que eu fiz isso? Eu peguei semente de coentro moída, semente de cominho e açafrão da terra. A mesma quantidade de cada um deles eu processei e saí com esse pozinho. Eu vou usar duas colheres dessa mistura. Eu vou colocar uma colher de chá de alho. Eu vou cortar uma cebolinha bem pequenininha. Agora, depois da cebola e do alho, eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Nesse ponto eu vou adicionar um pedacinho de pimenta verde. Eu fiz a seguinte proporção. Uma colher de sopa de farinha integral, uma colher de sopa de farinha de aveia e meia colher de farinha de banana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir os vegetais com essa farinha. Eu vou preencher as forminhas de acordo com o tamanho que eu quero que essa torta tenha. E assim a gente vai levar a tortinha ao forno. Depois de 15 minutos no forno, eu deixei 5 minutinhos ela descansando com o forno desligado. Essa foi a torta de vegetais ao curry. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus